Na casa do inimigo. Nos estúdios da Globo, o Bolsonaro fala as verdades que a velha imprensa tenta esconder. Além de afirmar que acabou com a mamata da emissora, Jair Messias relembrou os crimes cometidos por Lula. Gilmar, começo contigo. O ladrão estava preparado para um teatro. Ele foi treinado para fazer uma peça teatral. O que ele não esperava é que um representante divino pegasse ele pelo outro lado. Padre Kelman destruiu tudo que ele tinha preparado para se defender de Bolsonaro. Foi um fato novo, né? O Lula é um ladrão. Começa por aí, né? Dito em rede nacional. Coisa linda, né? O que acontece no início do debate me pareceu que o Bolsonaro estava um pouco acelerado, estava nervoso. E também pareceu que o Lula tinha feito o media training e eu acho que tinha sido preparado inclusive pela própria Globo. Até nos bastidores se sabe do tratamento especial em que o Lula foi recebido pelo diretor, presidente da Globo no carro, foi conduzido num horário diferenciado de todos os outros candidatos para o seu camarim. Lá ficou esse diretor, aí acompanhou o Lula até o palco e ainda depois esperou o Lula sair do palco e foi de novo com ele no camarim. Ou seja, há um acordo aí do PT, do ladrão, em salvar a rede Globo. Isso está escancarado. E estando nesse ambiente todo favorável, o ladrão estava à vontade. No início do programa, então, ele estava todo calminho, paz e amor e tal. E o Bolsonaro se mostrou um pouco nervoso ali, porque o ambiente estava bem hostil. Mas eis que surge o padre Kelman, Kelvi, Kelvi, como é? Pokémon, é bom chamar de tudo. É o candidato padre. Candidato padre, né? E aí desestabiliza o PT, estabiliza o Lula, o ladrão. Por quê? Porque ele disse a verdade, que ele era um ladrão. E é uma vergonha uma campanha presidencial, tendo um presidiário ladrão, condenado por 11 juízes diferentes, em primeira, segunda, terceira instância, estar disputando o cargo de presidente da República. Isso é vergonhoso. O padre escancarou isso. Veja bem, quando começou o programa, algumas vezes o padre fez algumas interferências, alguns comentários das pessoas que ele estava debatendo, e o William Bonner deu um pito nele. Achei um pito exagerado, porque o padre realmente estava... Ele tinha razão, o Bonner, em chamar atenção, mas não daquela forma. Porque o padre realmente estava interferindo, deveria esperar o momento dele e tal. Mas as interferências do padre eram sobre ideias. Ele fazia algum comentário, rebatendo o que a outra pessoa estava falando. Nunca com ofensas pessoais. Mas quando o padre estava falando, o Lula fez agressão pessoal. Ofendeu a honra do padre. Inclusive disse que ele não era padre, que era um fariseu, que ele estava fantasiado, que era não sei o quê. Isso é ofensa. E o Bonner, nesse momento, ao invés de tomar a mesma atitude que tinha tomado anteriormente, ele não chamou a atenção do Lula, que estava interferindo no padre. Mas ele fez parecer que era uma discussão entre os dois. Não, os dois têm que parar, não sei o quê. Não, quem estava interferindo na fala do padre foi o Lula. Esse deveria ter sido chamado a atenção, como ele fez antes. Mas ali a gente sabe que aquele ambiente era todo preparado para isso mesmo. Só que o ladrão saiu do sério. E a partir daí ele voltou a ser um ladrão, corrupto. Esqueceu o treinamento. Esqueceu o treinamento, porque ele já tem muita dificuldade. Ele esqueceu o treinamento, começou a ser um ladrão. Só falar bobagem, inventar números. Ele começou a inventar números, começou a gaguejar. E aí foi uma palhaçada até o fim, né? Foi uma desgraça. Eu acho que ele saiu de lá derrotado. Tem uns memes circulando aí com ele todo machucado. Foi mais ou menos como ele saiu do debate, né? Dia 5, quarta-feira, acaba a concessão da Globo. Nós sabíamos que eles iam tentar a última cartada, que é eleger o Lula, para tentar salvar a concessão. Que não que o Bolsonaro não vai renovar, mas tem que estar com a tributação em dia. Nós sabemos dos desafios da Globo. Mas tu imaginava que o Lula, preparado, saísse derrotado de tal maneira, apenas por ter sido exposto em rede nacional? Não. O que está acontecendo? E é isso que tem que ficar claro para as pessoas. E a gente vai coletando informações e tu vai entendendo o porquê desse desespero da Rede Globo e automaticamente o engajamento forte dos artistas. E a gente achava que era só a Lei Rouanet, mas tem muito mais coisa por trás. Tem muito mais coisa. E é dinheiro grosso. O que aconteceu? O Gilmar muito bem falou. O Lula teve um tratamento diferenciado de chefe de Estado para nos estúdios. Então tu já vê que ali já começa alguma coisa que já está tramada. O diretor da Globo foi receber o Lula no carro. Foi até o camarim. Ficou o tempo todo junto. A assessoria do Lula tinha 15 pessoas no camarim. Nenhum outro tinha isso. Mais um fato diferenciado. O que está acontecendo? A Globo vai ter uma concessão para ser renovada. E ela precisa de um aporte financeiro internacional para conseguir levantar esses valores. Só que não é possível com a legislação atual. E ela precisa de uma canetada. Bolsonaro já deixou claro que não é a favor disso porque ele não quer um monopólio. Ele quer abrir o mercado. Ele quer dar oportunidade para as demais emissoras terem a mesma competitividade. Só que a Globo, como tem esse monopólio, precisa dessa canetada. E o único que pode fazer isso e está fechado com eles é o ladrão. Já prometeu isso. Está prometido. Tu vê que já está armado o circo. Então, ah, mas não tem mais. É isso que está acontecendo. Eles querem o quê? Eles querem o dinheiro. Eles querem o poder. Eles querem deixar a população. Eles não estão preocupados nem um pouco com a população. E é isso que as pessoas não se dão conta. É isso que é o mais assustador. Entendeu? Ah, mas a Globo... Não, a Globo está fechada com o Lula. Já escancarou e tem... É só tu ficar cinco minutos vendo. Dois minutos vendo. É só ver o debate. Tu vê que tem um protegido aí. E, claro, o padre foi um fato totalmente novo, inesperado. Ninguém esperava que o padre viria principalmente desestabilizar emocionalmente o Lula. do outro lado. E aí E aí E aí